Bom, hoje é domingo, dia 22 de outubro e o show de notícias está aqui na ponte do Rio dos Peixes. Vamos conversar aqui com José Bertozzi, que encontramos aqui por meio a casa aqui na ponte, né? No fundo lá do cenário está a ponte velha, né? Que é de madeira, aliás já é a segunda, porque já foi substituída. E agora estamos aqui, porque está chovendo, embaixo da ponte de concreto. Finalmente a ponte, pelo menos o sonho está realizado, né José? Isso, com certeza. Sonho de muitos anos e está realizando. A ponte já está realizada, o sonho, né? Agora é o aterro que vai fazer. E depois vamos torcer para chegar o asfalto, né? Até a Paranorte, para trazer o futuro aqui da região aqui para baixo, né? Melhoria para todo mundo, para assentamento, para as fazendas, para todo mundo. Vocês estão a 40 quilômetros, pouco mais, de Paranorte. 45 quilômetros depois da Paranorte. Lá vocês têm quantia de terra e o que vocês fazem lá? Qual que é a atividade de vocês no agronegócio? Lá nós temos uma área de 6 mil alqueires, né? E tem 1.800 alqueires de área de pastagem. Lá nós trabalham com cria, recria e engorda. Aí, agora estamos mexendo com uma fábrica de ração, vamos fazer tudo sal, proteinado, ração, tudo na fazenda e vamos começar a mexer com silagem para confinamento. Tá, e há uma perspectiva, por exemplo, de entrar a lavoura lá, não? Não, por enquanto não. Por enquanto a gente gosta muito da pecuária e nós vamos continuar com a pecuária. Bom, mas aí, assim, vocês estão 45 quilômetros ainda após a Paranorte. Quer dizer, se o asfalto, a gente espera que chegue até Nova Monte Verde, né? Até a divisa, vai passar próximo para vocês, vai encurtar muita distância. Então, é fundamental que esse asfalto aconteça, né? Isso, com certeza. Aí nós vamos ficar próximo do asfalto. Aí nós vamos ficar a 38 quilômetros do asfalto, se for contando com a Paranorte. Agora, se o asfalto chegar na Nova Monte Verde, nós de lá de baixo, nós vamos ficar a 15 quilômetros do asfalto. Que é uma estrada que o Debrando está abrindo. Então, é hora de todos se unirem, né, José? Isso, com certeza. A união é que faz a força. Se unindo todo mundo, junto é que faz a força, né? Tá certo. Obrigado, hein? Obrigado, sei. Abraço. Fica com Deus todo mundo. E o Show do Notícias finaliza essa matéria importante aí, mostrando todos os detalhes da ponte sobre o Rio dos Peixes, a estrada da Paranorte. Aqui no entroncamento, não diria trevo, entroncamento entre a 338, que vem de Juara e segue para Juruena. E aqui atrás, seguindo então para Paranorte, a 417. Aqui começa a 417. Para quem ainda não sabia, então aqui a partir desse ponto é que a 417 que vai para Nova Monte Verde. A 338, que vem lá da BR-163, passa por Juara e aí chega aqui. Daqui ela segue então para Juruena, nessa estrada chamada Beira Rio, que tem um trecho aqui também que já tem projeto para asfaltar. É o Show do Notícias, trazendo todas as informações para vocês com credibilidade, com a certeza de que o que vê aqui é a verdade. Por isso eu te peço, se inscreva no canal, youtube.com.br, show de notícias. Deixe lá o seu like, joinha, joinha, joinha sempre. Imagens do Marcelo Carlos, mostrando tudo para você aqui na 338-417, Ponte do Rio dos Peixes. Abraço!